Como é que é FEM? Na boa? Comigo, Yanomami Daqui pra frente minha resposta é tudo, é Yanomami Mas se tu estás tipo Yanomami, o que significa cena? É porque com certeza tu não viste no meu vídeo anterior Então volta no meu vídeo anterior Eu não sei fazer aquela coisa de Clica aqui para ir para o meu vídeo Então mano, você procura Neymike É ifen aquilo ali Outro idioma Então eu não sei porque eu prometi Que eu ia gravar um vídeo por semana Porque não há ideia na minha cabeça Então hoje eu quero falar sobre os auriculares Pessoal, eu criei lá uma ideia para Neymike Olha ali os auriculares que estão podres Eu vim falar disso porque isso consegue ser bom E consegue ser mal na minha vida O bom desta... Não era só sair da minha mão O bom disto é que te mantém Ocupado Quando estás na rua, metes o gai nos ouvidos Pões no céu, desplay na música que queres ouvir E começas a ouvir a música na rua Passa mano, estás a botar um ouvido Eu pessoalmente uso muito auriculares em casa Minha mãe odeia essa cena Porque eu quero falar horas no telefone Mas não quero ficar assim durante muito tempo Depois também começa a transpirar Depois a orelha fica quente E não passas do telefone para o outro lado Acontece a mesma coisa Prendes o selo assim E fazes as coisas até a fazer assim Mas depois dói É pá O auricular é nice por causa da cena Mas um dos meus grandes problemas com o auricular É que ele não veio com o manual de como enrolar Então é normal tu enrolar o auricular bonitinho assim Já agora E eu vou explicar no fim deste vídeo Como enrolar o auricular desse jeito E ficar bonitinho, tá bom? O problema é que as únicas pessoas que vão poder ver essa parte São as pessoas que fizeram subscribe no meu canal Se tu não fizer subscribe, vão ver O vídeo vai cortar Naquela hora vai cortar Vai saltar para a parte do fim Ou não vai aparecer É só ir aqui embaixo e clicar ali naquela tela Vermelho e vem subscrever Então como eu dizia Tu enrola o auricular tão bonitinho E mete o auricular no bolso Só que o auricular não sei se é enquanto anda Joga alguma coisa Mas o auricular ganha uma vida própria dentro do teu bolso Eu não sei se incorpora Essas pernas de Key Marks Ou se as pernas da melancia de mose Entram no teu bolso O auricular quando sai Sai de lá Sai um pouco estranho Sai assim do teu bolso E as vezes tu queres atender o teu fonema com o auricular E não estás com pressa Estás ali no struggle Pronto Ver se o gajo fica nice O gajo não fica Então aí a pessoa que está a ligar Até desliga Depois tu com jeito Consegues soltar o auricular Do jeito bonitinho Encajas no telefone Depois colocas nos teus ouvidos E ligas para a pessoa E começas a ouvir Tu tu Só que tu só ouves deste auricular Por quê? Porque estava no bolso E o outro lado do teu auricular estragou Eu sei que isso já aconteceu com vós E se não aconteceu Digam ya no mami pessoal Por favor O auricular de hoje em dia Já nem dá aquele sinal de Antes Não O gajo é direto Ele estraga um lado Eu sou uma pessoa que gosta de fazer exercícios De vez em quando Vai correr e tal e tal É para não sempre também Por isso é que a barriga está a ganhar vida própria Há duas coisas que me chateiam muito Uma é Eu colocar o cabo do carregador no telefone Tudo bem Dormir Acordar Me preparar Estou para sair Pegar o telefone Sair Chegar lá embaixo Descobrir que o telefone não carregou a noite toda E a outra é eu sair para ir correr E estou todo pronto Equipado Está chover Já tenho tudo pronto Depois eu chego na esquina Fico tipo Ah deixa eu escutar um beat aqui Só para me motivar Meto a mão no bolso Procuro o telefone Encontro o telefone Meto no outro bolso E não encontro o auricular E eu lembro-me Que eu esqueci o auricular Eu até volto na esquina Não não mami Outra coisa que me faz não gostar do auricular Foi que o maldito auricular Tentou tirar a minha vida Pus música no telefone a tocar Eu dormi assim Com o telefone aqui de lado Eu não rebolei Não aconteceu nenhum paranormal activity Aqui em casa Mas quando acordei O freak queria me sufocar Eu acordei por causa desta cena Essa cena tira um ganho do cérebro Você fica assim Ah Se só agora estou a gravar Eu não estou conseguindo tirar a benção Imaginem de madrugada Mas já o auricular tem suas vantagens Por exemplo Quando eu estou a ir para a escola Eu fico no chapa Ali a pegar aquela barra Ali de cima muito Mas também cuidado De vez em quando Vão tirando o auricular Assim para ouvirem Que volume é que vocês estão Porque o auricular Apesar de ser tua companhia Essa viagem toda Pode ser teu pior inimigo A fazer acreditar Que tu és Blaze E eles não tem como Enquanto na verdade Estás ali no E eles não tem como Não tem como E meus Yanomamis Já tinha vos prometido Que eu ia vos ensinar Como enrolar bem o auricular Para ti que não fizeste Subscribe do meu canal Valeu Até a próxima semana E yeah Não espera Antes de yeah Segue-me nas minhas redes sociais Eu vou deixar aqui embaixo O escrito Pessoal Minha câmera estava a gravar Também Mas a câmera parou de gravar Cortou o vídeo Eu nem sei onde parou É culpa daqueles Que não fizeram subscribe Assim estou a gravar Com o telefone Então tu põe um jogagem Assim Aqui dentro Depois fazem um símbolo Meio Sei lá Satânico Sei lá O que é isto aqui TRIPPY BOYS Não entra no bolso Claro Porque no bolso Já vai cair as pernas E vai fazer alguma coisa Mas pelo menos assim O gajo já está E fica 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 soft O gajo Pelo menos para dormir Depois quando vais usar Tu tiras essa cena A pontinha Ele sozinho vai se desfazer Tu só vais Mano O gajo é bom